Os consumidores brasileiros pagam mais caro pela gasolina do que os Estados Unidos. Segundo o diretor de política econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo. O preço no Brasil é de 50% mais caro, uma vez que o preço do galão com 3,8 litros custa em torno de 7,30 reais ou 4 dólares nos Estados Unidos. E no Brasil, chega a custar 10,95 reais ou 6 dólares. Então a gente vê que o preço é muito alto com relação às outras cidades e outros lugares no mundo mesmo, se pegar aí fora do Brasil mesmo, o combustível não chega a metade do nosso preço aqui.